Aqui no Jardim do Éden nós temos um canteiro lá na outra montanha, só de cacto candelabro. Aqui só temos alguns de amostra, tenho esses três aqui, tem mais outros dois ali, menores. E você pode adquirir conosco, nós mandamos para qualquer lugar do Brasil, cacto candelabro. E ele aqui ainda está novinho, depois vai saindo várias espécies de folhas, desses gomuzinhos laterais. Ele fica até com um metro e meio lindo, lindo, lindo. É um cacto muito lindo, você pode adquirir conosco. Nós mandamos aí quatro dele por R$30,00, já pago inclusive o frete. Você paga pelo PagSeguro e nós mandamos pelo correio. Para você comprar, você entra em contato pelo WhatsApp 13996-220766. Você plantando na terra, ele cresce mais do que no vaso, o vaso é um pouquinho a terra. Mas é uma planta muito fácil de cuidar, só basta plantar praticamente. Pouca água mesmo, como todo cacto. Aceita qualquer tipo de solo menos encharcado. Está aqui, coisa linda. Cacto candelabro. Então aguardamos aí a sua compra que nós mandamos. Vai geralmente com 25 centímetros, né? E o resto é só na paciência. Mas ele é um cacto de crescimento rápido. É um cacto de crescimento rápido. Mas ele é um cacto de crescimento rápido. Então aguardamos o crescimento rápido.